O que? O que? O que? Por que? O que é que você? O que é que você? A situação, né? O que é que você? O que é que você? Eu falei assalto, né, mano? Tá deitado no meio da pista Você viu, você via ali, eu parei lá, não dava pra apurar É, eu via e falei, meu, tava... Aí eu pensei que era outra vez Eu pensei que era assalto também Tava deitado na... Tava dormindo Ai, que marido Tive ocupado aqui, foi mexido Que velho, né? O que é que o Ed parou, eu falei Se for assalto, a gente ia... Por que eu tô preso? 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 . . . . .